Todo mundo aqui sonha com o lugar ao sol Me diz quem nunca sonhou em ser jogador de futebol Vou te falar a real, sonhar é fácil meu irmão Vem com o time preparado se tu quer ser campeão Porque pra ser campeão não basta apenas sonhar Tem que ter tribo na quadra pra torcida levantar Tem que ter bola na rede pro seu time ganhar Pra chegar na final e avançar levantar Mas já fique sabendo que não vai ser fácil não Vem defender o seu time, mas venha de coração Somos FJ1, somos jovem de fé Nós também temos talento com uma bola no pé Tá duvidando ré? Então venha ver qual é que é Já venha com o seu time, pode ser homem ou mulher E não importa amigo, você ganhar ou perder O importante mesmo é levar Jesus até você Pra você sair aqui com um novo coração Deus acima de tudo, seu time sendo campeão Mas é melhor você treinar e vir preparado Porque digno mesmo é trabalhar desde o seu salário Depois não vem falar que você não foi avisado Quer só os melhores times, quer só jovem visionário Uniforme não importa preto, branco ou azul Vem para o esporte, vem, vem pra FJ1 Vem para o esporte, vem, vem pra FJ1 Vem para o esporte, vem, vem pra FJ1 Vem ser mais campeão, com Jesus no coração Mas já fique sabendo que não vai ser fácil não Vem defender o seu time, mas venha de coração Somos FJ1, somos jovem de fé Mas também temos talento com uma bola no pé Tá duvidando o ré, então venha ver qual é que é Já venha com o seu time, pode ser homem ou mulher E não importa amigo, você ganhar ou perder O importante mesmo é levar Jesus até você Pra você sair daqui com um novo coração Deus acima de tudo, seu time sendo campeão